Olá pessoal, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. Flávio Prado deixa o Palmeiras de lado e aponta o melhor elenco do futebol brasileiro. Jornalista não acha que o Alviverde é o detentor da alcunha. A janela de transferências está chegando ao fim, e várias equipes do Brasileirão realizaram contratações de peso ao longo das últimas semanas. O Palmeiras foi um dos clubes que mais investiu, e conta com um dos melhores elencos do futebol brasileiro na disputa por competições. Apesar dos investimentos do Verdão, o jornalista Flávio Prado não acredita que o clube de Abel Ferreira possui o melhor time do Brasileirão. O comentarista resolveu apontar quem é que deveria possuir este título, e indicou que é um dos maiores rivais da equipe de São Paulo. Durante participação no Canelada, o comentarista Flávio Prado resolveu falar sobre o Flamengo. Para o jornalista, o rubro negro carioca possui o melhor elenco do Brasil, e é muito superior aos demais. O Flamengo é melhor que os rivais. O Tite está encaixando o time. Quando começar o campeonato brasileiro vai estar encaixado. O Flamengo tem um elenco melhor que o Palmeiras, o resto fica bem atrás, os outros elencos são bem mais fracos, apontou Flávio. O Tite ajeitou a defesa rapidamente, e está achando um lugar para o de La Cruz. Ele vai ter Pulgar, de La Cruz e o Arrascaeta para criar jogadas. Tem o Gerson quando voltar. O Flamengo tem Gerson, Pulgar, de La Cruz e Arrascaeta de 10. O de La Cruz ainda está se achando. Na hora que se achar, vai ter muita gente para meter bola, afirmou. O Mengão investiu pesado em reforços nesta janela, e segue invicto até o presente momento da temporada. A equipe é favorita a vencer títulos, e a torcida vive a expectativa de que possam vencer as competições em que disputam. Do nada na Alemanha com o empresário. Dudu tem situação revelada no Palmeiras. Dudu está se recuperando da grave lesão no joelho após a cirurgia. O Palmeiras perde muito com a ausência do atacante. Abel Ferreira segue buscando alternativas no elenco. Enquanto isso, o camisa 7 aproveitou para desembarcar em Frankfurt, na Alemanha. O motivo da viagem com o empresário André Curi foi revelado nesta segunda-feira 26. O Globo Esporte expôs que a patrocinadora de material esportivo do jogador o convidou a visitar a sede da empresa em solo alemão. O atleta deve tirar também o molde da nova chuteira. A grande expectativa dos palmeirenses é pelo prazo de retorno do atacante Dudu aos gramados. Muito otimista, a recuperação está avançando bem na academia de futebol. O prazo de retorno era entre 9 e 12 meses. No entanto, é provável que Dudu ganhe algumas semanas e comece a voltar a ficar disponível para Abel no final do semestre. É provável que o ídolo do Alviverde volte ao time comandado pelo português entre maio e junho. Faz falta para o elenco a ausência do medalhão, visto que há escassez de opções no time paulista. Até o momento, o Palmeiras não conseguiu alguém para se firmar na função de Dudu. Bruno Rodrigues também está no departamento médico e não pode ser acionado no lugar do atacante. Assim que o verdão tiver com todo o plantel 100% será a hora de se despedir do jovem Hendrik, arrumando as malas para se apresentar no Real Madrid, onde é esperado pelo técnico Carlo Ancelotti. Casagrande aponta o melhor time do futebol brasileiro na atualidade, superior a todos os do Brasil. Durante o programa Fim de Papo do Uol Esporte, o comentarista Walter Casagrande trouxe à tona uma análise crítica sobre a situação do Flamengo para a temporada de 2024. Enquanto o futebol brasileiro se prepara para uma temporada de alta competitividade, Casagrande destacou que o Flamengo, apesar de possuir um elenco tecnicamente superior, tem enfrentado problemas internos que podem minar seu desempenho. Segundo Casagrande, o Flamengo se destaca tecnicamente em relação às demais equipes do Brasil, mas tem sido prejudicado por falhas na gestão do futebol. O Flamengo é um time tecnicamente superior a todos os do Brasil, independentemente do Palmeiras ganhar títulos. São por outros motivos, porque tecnicamente o grupo do Flamengo é mais valioso, mais poderoso que os outros, só que ele perde para ele mesmo, opina Casagrande. O ex-jogador ressaltou que a disputa entre os atacantes Pedro e Gabigol pode gerar tensões ao longo da temporada, especialmente após recentes episódios de vaias e aplausos direcionados a cada um dos jogadores. O Flamengo tem uma bomba lá acesa. O Flamengo tem aquelas bombas do desenho animado. Sabe que tem aquele pavio? O Flamengo tem uma bomba dessas com um pavio gigante, mas ele está queimando. Faz uns três, quatro anos que o pavio dessa bomba vem queimando. Uma hora a bomba vai explodir, alertou Casagrande. Essa preocupação de Casagrande reflete a instabilidade interna que o Flamengo vem enfrentando, com mudanças frequentes na comissão técnica e conflitos entre jogadores. A capacidade do clube em lidar com essas questões será crucial para determinar seu desempenho na temporada e sua busca por títulos. Palmeiras de Abel Ferreira pode fechar a custo zero com o craque do Botafogo. O Palmeiras pode aproveitar uma grande oportunidade no mercado da bola. A equipe comandada por Abel Ferreira segue sendo um dos times que menos contratou no futebol brasileiro. Até o momento, apenas três jogadores foram oficializados. O primeiro deles foi o argentino Aníbal Moreno, seguido por Bruno Rodrigues e Caio Paulista e São Paulo. No entanto, Leila Pereira e sua diretoria seguem de olho no mercado da bola. Uma das prioridades parece ser a chegada de um novo centroavante, visto que Hendrick já tem data de saída. Apesar dos bons números de Flaco Lopes, o Palmeiras deseja fechar com mais um nome para a posição. William José foi bastante especulado, mas nada se concretizou. Agora, um nome que pode aparecer como uma grande oportunidade é o de Tiquinho Soares, que vem recebendo fortes críticas por parte da torcida do Botafogo. No entanto, Jorge Nicola revela que o centroavante ainda assim, irá permanecer no Botafogo pelo menos até o fim da temporada, quando se encerra seu contrato e ficará livre no mercado da bola. Porém, Nicola destacou que o jogador pode surgir como oportunidade para o Palmeiras em 2025. Uma das vantagens é que o perfil de Tiquinho agrada ao técnico Abel Ferreira. Nicola ainda acrescenta que o negócio seria praticamente impossível para 2024, visto que ambas as diretorias não possuem uma boa relação. Um pré-acordo entre Tiquinho e Palmeiras poderia ser fechado no meio do ano, por exemplo. Antigo sonho do Grêmio, Alexi Sanches pode reforçar outro gigante do futebol brasileiro. Alexi Sanches volta a ser ligado ao futebol brasileiro. Atualmente, o chileno defende as cores da Inter de Milão, uma das sensações do futebol europeu nesta temporada. Entretanto, a tendência é de que uma saída aconteça nos próximos meses. Alexi pouco entra em campo e soma apenas 545 minutos nos 20 jogos em que participou desde que voltou à cidade de Milão. Sanches optou por voltar ao Giuseppe Meaz apenas um ano depois de sair. No intervalo, o chileno jogou pelo Olympique de Marseille, tendo um grande desempenho. No entanto, o retorno ao futebol italiano não foi da forma como todos esperavam. E agora, tudo caminha para que Alexi Sanches deixe novamente a equipe. Além disso, uma transferência ao futebol da América do Sul aparece como o mais provável. Ele que inclusive foi alvo recente de clubes como o Grêmio e Santos no futebol brasileiro. Agora, o El Crack Deportivo da Argentina conta que o Palmeiras de Abel Ferreira aparece como um dos principais interessados na contratação para o segundo semestre. Além da equipe, outros times já demonstram interesse. Um deles é o River Plate, clube pelo qual Alexi se destacou antes de iniciar sua bela trajetória no velho continente. Entretanto, qualquer possível acordo seria apenas para o segundo semestre. Ele que na carreira, também passou por equipes como Manchester United, Arsenal e Barcelona. E você, torcedor, o que você acha da situação de Alexi Sanches? Deixe a sua opinião nos comentários.